papai, quando você tiver dinheiro, você compra tal coisa? Eles usam sempre essa frase, um pouco da consciência de classe que a gente está criando neles ali, que a vida não é um morango. Mas, ao mesmo tempo, me bate uma nóia de tipo assim, será que eu estou criando os meus filhos com uma mentalidade de escassez? Que eles sempre partem do pressuposto de que não tem? Eu acho que essa coisa da grana para a gente, enquanto pessoas negras, a gente tem que ter uma relação de muito equilíbrio sobre desejo, necessidade, planejamento. Isso também é uma coisa que nós ganhamos em relação aos nossos ancestrais. Tempo. Sabe qual era a expectativa de vida de uma pessoa durante a escravidão? Morrer assim. Então, as pessoas não tinham como planejar. Então, quando a gente interioriza a noção de tempo, a gente também interioriza a noção de planejamento com as nossas filhas e filhos. Você precisa desse brinquedo? Não. Porque você tem uma caixa de brinquedo. Ah, então você quer. Vamos fazer um plano. Quando é que a gente pode ter esse brinquedo? Então, perceba, eu estou incorporando outras dimensões aqui. A dimensão do planejar. Planejar, ter planejamento financeiro, é uma coisa que as nossas e os nossos nunca puderam fazer. Ajudar as crianças a ter educação financeira é trazer essa dimensão do planejamento numa expectativa de realizar esses sonhos. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti